Há um dia grande para Andy, depois de uma luta de aproximadamente 8 anos em Pariluna, que não está brincando na corte para desbaratar a injustiça aqui, que agora cometeu contra a sua pessoa. Há três juízes de corte de apelação de uma nossa razão. E a razão aqui está um caso na onda com três juízes a Bisa, com um raporto com a loto para deporte, e a bestiação da loto para deporte, com uma apelação de um apelação na primeira semana, tem um raporto que está ilícito, que está baseado em mentiras, em engajos, em contos com o acordo, com um objetivo, e isso está em sujeção de seu nome, que teve trabalho, e hoje com essa Bisa com Ernst & Young, e a cantora que eu não reconheci no mundo como isso, onde, segundo a porta número 12, número 13 de mundo, mas respeitado, a atribuir o mês, de trazer um raporto assim aqui, que não serve para nada, e assim aqui a conduzir, que não somente Andy perdeu seu trabalho na loto, para que a gente tenha louvido com o Andy vai serra. Ele quer um simão largo, serra, e o dia não com o amigo, Andy está de 8h de maio, até 10h da noite, na guarda de polícia, batalhando, e o raporto aqui, para que o raporto aqui, não somente a conduzir, na despedida de Andy, para o Itaú está onderdele, das parte, de extravrijdhelo, e o nosso lance de recherche, e o raporto aqui na mesa, não é usado, como base, para a perseguição aqui, não está a saber, que o raporto aqui não serve para nada, para que a gente tenha analisado bom, para que a gente tenha um complemento do mundo, para que não tenha o raporto aqui, para que tenha um raporto aqui, de uma maneira magnífica, para que isso seja um complemento, para que não tenha um juiz, tenha dois juiz que há aqui, para que não tenha um raporto aqui, e agora vamos começar a fazer o caso, o caso tem milhas de páginas, 12 mil, 24 mil páginas, que nós amostra, corte, outros três juizes, de uma estrafa, que não tem nem base, para começar um caso penal, contra o caso aqui, mesmo que você está fazendo o caso aqui, na onda, que três juizes avisa, que nós não tem mais um motivo, para que o Ministério Público, comece o caso contra o homem aqui, e pelo mesmo motivo, é, 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 que o caso aqui, contra o dachvarding, contra Andy, ficar rechazado, e Andy não tem mais suspeitosos, e o caso a morrer, agora o caso é acabar, ainda nós não acabamos com o turcos, sei que men, que cor, bota pera, bota bom bota raya bom mês de um ruíno financiero o nome está agora atachar na ful arruba boa família está sofrendo de queijo na aqui, e se me nota herar, a minuta folgues, sorry, pero hasta semane passar mantendo político, não está papo ainda não tem raporto aqui na Ana sim, sabe que o raporto aqui está ful falso e juez abises aqui, contrário no juiz de corte de primeira instância tem 24 páginas ela vai punto para punto explica que o tratamento é engaño não, e que o tratamento é falta não que estejam a cometer contra o caso aqui contra o senhor Cruz